Eu sempre fui uma pessoa que me posicionava independente da carreira artística, né? Não é porque eu sou contratada da empresa que eu vou passar pano para a empresa, inclusive eu vou questionar mesmo, vou me reprimir dentro da empresa, qualquer coisa assim. Eu tinha medo no começo. O que eu aprendi e que eu tive que entender é como me colocar enquanto figura pública com esses meus valores, sabe? Quem não se posiciona é posicionado, gente. E eu não queria falar sobre isso publicamente, sobre a minha sexualidade publicamente, porque eu tinha muito medo de falar. Mas aí, eventualmente, eu falei numa live e acabou repercutindo muito esse assunto porque tem muita gente que vai ler e vai se inspirar e vai entender que está tudo bem ser como eu sou, entendeu? Por que não usar esse espaço de influência para coisas boas? Para construir uma sociedade melhor, para construir um país melhor, eu vou me posicionar sempre. Pode ser que pareça um ato de super coragem, porque eu falei publicamente. Na mesma semana que aconteceu o programa da Ana Maria Braga, que ela entrou com uma pessoa branca, fantasiada, com roupas completamente estereotipadas sobre pessoas japonesas, zombando, fazendo uma zoação em relação ao sotaque japonês. E tudo isso para falar que era uma homenagem à jornalista Juliana Massaoka que estava apresentando e uma homenagem à imigração japonesa. Aquilo não é mau gosto, gente. Aquilo é uma piada de cunho racial. E a gente vai se posicionar. E está tudo bem a gente se posicionar. Eu fico muito feliz de estar nesse momento dentro da Globo, porque eu sei que lá dentro as pessoas estão dispostas a discutir sobre isso. Estou feliz que eles estão me convidando para falar sobre esses assuntos lá dentro também internamente. Não adianta nada. O meu rosto está ali na tela da Globo. A diversidade e a representatividade tem que acontecer por trás. Tem que acontecer na sala de roteiro, na equipe de direção, nos cargos mais altos da empresa. Tem que ter essa representatividade lá, nesses lugares. Porque aí a representatividade da empresa vai crescer de fato de dentro para fora. Legenda Adriana Zanotto